Diga-me, você chora? Vai chorar. O C4 mandaram esses putos pra VAR! Tem munição aqui, ó! Mano, vou gastar tempo perdendo em jogar. Pô, louco, mano. Limpou tudo aqui, cara. Deixa eu pegar nada, olha lá. Olha que joga com um cara desse. Nossa, eu não consegui perder essas chaves aí, né? Mano, eu tô tendo a VAR! Mais cheiro. Tem que ter que ter. Saiu? Não, tá aqui na frente aqui, ó. Não tenta correr não, parceiro. Vou tentar. Vou tacar a faca. Vou passar a faca aqui, a faca aí, ó. Toma! Vou passar a faca também. O cara veio de peito aberto acima de mim, que nem. Tomou ele só uma. Olha o tanto que é ladrão, pode roubar, velho. Ele caiu direto, Max? Caiu, ele caiu direto. Não caiu não, ele tava baixando, ó. Não sei lá, nem lembro, nem reparei. Ele se eliminou ele. Sei que morreu muito rápido. O nosso amiguinho tava lá, não sei o que. O cara tá marcando, ele marcou o lugar pra ir. Ah, esse lugar é bosta. O marcador, tipo, pô, eu já sei como que eu vou aqui, né? Vou dar. Eu nunca achei um coletinho rojinho. Antes. Olha lá o cara, tá mantido aí, ele morreu. Tá aberto aqui pra sua gente o que? O negra tá atirando aí dentro, né? É lá no... lá no exclamento Peguei uma escopeta digital Morreu Que é mira aqui ó, dourada aqui ó Mira dourada Morrei Ai caralho, velho do céu, que brand chato velho Eu já tava com uma já, ainda vou pegar nada Tinha um Lázaro, ele também, era Easy Peer Tinha bala verde Fizou o Drops aí Cadê? Até um Pent aqui só Sempre tem bala verde nesse lugar Sempre tem bala verde nesse lugar Quero um Speed Fire Tô com um aqui Tô com um aqui Deixa eu ver, se eu tiver Pent estendido eu dropi você aqui Não, não tô entendido não Eu não tô entendido não Eu ficava com uma VK7 aqui Vamos lá juntar lá com o macaco lá Ah, o Kai tá longe pra caramba Vou pro Shield aí Ah, ela é a save então Opa, vou pro Shield, não tem Shield com o Papa não? Tem Precisa de Shield Pouca cura aqui É um colete azul que não fala Esse colete branco aqui é uma bosta Tomou um Tears vai pro saco Política quebra já Ó, o verde vai morrer lá no escoamento Passou o cara na força e foi pro Lago do Suburgo Ele tá nível 6, mas já tá mentindo a prozinha Descansando pra um lugar difícil Esse lugar ali é ruim loot, é bom ali não O que você viu O que é que passa aqui, ou será que foi ele? O que é que passou a Lago do Suburgo Pode ter descer os caras do fosso que passou a Lago do Suburgo Deixou uma bola Fica suave O que ficou é que aparece aqui E o que pediu foi ele? E isso foi ele? Eu sei Esse ele é muito legal O que é que é isso? Tem tiro que tem aqui, ó. Aqui, ó o nego no balão, ó. Ó o cair no balão aqui, ó. Vai cair nesse... Muerto. Estás muerto. Ó, pedir airdrop. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali airdrop não, pedindo ali airdrop. Foi pedir, mas ele não ficou vizinho. Ficou, piscou no mapa aí, o da ponte aqui. Ó. Ó. Ateu não cair? Muito forte o carinha, velho, velho. Muito forte. Já não pegou um chucopop pra ganhar uma lenda exclusiva. O Ades não ganha, né? Ah, o faldo tá aqui. Meu, o daúdia acertou isso. Caralho, eu tô muito lagado, velho. É isso, velho. Não aguento nada de lagar não, velho. Devia ter vindo de cá pra andar hoje. Ó, o cara é brabo mesmo. Estou lestourado o cara lá. Estou ralfar também. Fum doente. Eu vou cair. Vou. Não, não. Eu vou. Atirando meus caras com o King Shalah. Eu dei um. Vai lá lá. O que é que eu bê? Tô, tô lá cá Tô, tô lá cá Eu jogo muito O Wes foi correndo só porque viu que o cara tá de corredorado, olha lá Bicha é foda, caralho Só que o balãozinho O cara tá de corredorado O Wes já tava lá embaixo, caralho Ah, deixou o corredor aí A gente chorava Você acha que eu não tô morrendo Não sei dizer não É Não, tá aqui a granada, vim cá, rushei Matei o cara sozinho Sozinho, sei quem, sozinho Ah, foi esvazinho, eu matei dois caras Ah, rapaz, você é louco Ah, rapaz Eu matei o cara sozinho Eu senti o cara sozinho Eu senti o cara que tava aqui Eu senti Eu senti O Max tá alorando aí, velho Tá alorando É mesmo, vou usar o negócio aqui pra ligar minha ult no Max É mesmo, vou usar o negócio aqui pra ligar minha ult no Max Eu tô usando aqui já Você usou já? Tá morrendo Tá morrendo Só falta um capacete agora, tem capacete, né? Olha os caras pegando os capacetes bombando tudinho, velho Olha os caras raros, né? Ninguém pegou o coelho dourado Quem tá, tem outro loot aqui não? Ei, era só dois, não era três não? Não, era três, o outro maluco morreu porquilo Ele morreu onde? Tinha capacete de gordo lá? Capacete branca Vamos colocar o capacete host aqui Olá Olá É Vamos pegar um local alto aqui, Max Cheguei, cheguei Tô indo Se der pra ir por cima aí, né? Não dá não, né? Não Não dá não, né? Não Eu vou usar a rica no grupo Quando você botar um machado na cabeça Você bate muito mais nos outros Tem que dar três hits pra botar o machado Quando você botar um machado na cabeça E aí Olha só Vamos X3 É Vamos X3 O Neto Vamos X4 E aí Morre também Que isso Que absurdo Tem um cara aqui O cara não vai fazer nada não Eu posso te botar um shield pra correr atrás dele Mas Eu posso te botar um shield pra correr atrás dele Vamos Vamos Que ataque trouxa Morro todo mundo Esse cara tinha acabado de ser revido Coitado Nossa eu matei e cheguei 7 kills 60 balas 60 balas Eu gastei 120 balas Matei 6 cara Estamos dentro do ringue Temos a vantagem posição Opa Não Tem bala aqui Tem bala aqui Tem bala aqui É o último cara Esse barulho de nego Tá amando o bagulho Vou curar meu escuridão Bona, bona, bona. Tá vindo aqui, ó. Essa partida aqui acabou, eu acho. Porque o cara perdeu as linhas mesmo, muito feio. Perdeu o bot. Ah, não, é perder um bot muito feio, cara. Perdeu o fulminho que a gente fez, viu? Ficou muito fulgido. Ah, maluco. Acho que o cara que tá no lead lá é um barra 5, não é? É, não, ele tá um barrador aí. Barra 5 é eu. Tá vindo em mim aqui, ai. Que é, que é? Não, cara, joga de support, não dá pra jogar brincando, não, velho. Você pega pra você ganhar a lente, você perde o jogo, velho. Você não pode ser lente perdido, não. Eu tô só observando os caras matarem a gente ali. Se perder a porta, tem mais. Recuperei os dois, velho. É, vindo lá, porra. Tem um negócio ali na frente, ali. Cadê? Será que tá funcionando mais, não? Tem que deixar cair, deixa cair. Lá longe, ó. Tem que ir lá e tá acertivado, já. Ah, tem um lá bem longe. Não sei se vai chegar lá. O cara atirando em mim, você ficou parado ali, cara. Eu fiquei, eu tava sem vida, você não viu minha vida, não? Mas eu também tava, velho. Ah, o cara voltou, velho. O cara é bom de bala, velho. Nossa, tá muito largado. Até a câmera aqui tá ficando largado. Ah, tenta pegar a cruz, tem que ficar vivo. Vai viver nós agora, não vai ter loot pra nós mesmo. Nossa, isso é so... E aí, cara, tá ficando bom de mim, essa é isso? Deixa eu tocar ali na esquerda. É, eu vou tocar ali na esquerda. É, eu vou tocar ali na esquerda aí. O seu gás passou ali, velho. Ih, tá no gás o negócio, a gente viu, velho. É, eu vou tocar ali na esquerda. Pode desistir de viver, tem que ficar vivo aí. Não, não. Tem que saber como é que eu vou ficar vivo. Não tem nenhuma cura a mais, não posso trocar tiro. Não, nem tá perto aí. Não, nem tá perto. Não, nem tá perto. Escutei recarregar Não escutei Porque está na esquerda O tempo me abrace. O reino está perto. Tomando um momento para curtir. Tomando um momento para rechargar minhas ferramentas. O reino está longe de mim. O tempo beneficia. Ninguém está morrendo? Tem um ponto a 6 do squad? Ninguém atira. Tem um gás ali campeirando. Vou andar devagarinho que eu não quero sair escutando. O problema é que os caras vão ficar defendendo. O que você tem que dar na sexta? O que você tem que dar na sexta? Tem um cantinho. Tem que ter sorte aqui de matar... Acho que está 1v1v1. Ah, nunca está. Nunca está. É só problema. Tem que ver qual está a PT. Tem que terminar a PT. Tanto que os caras estão batendo. Vamos lá. Deixa eu levar na frente. Tem que ter inimigo na frente. Não pode isso. Por isso que o robot lane tem que ganhar lane. Porque se não ganhar Só deve ser saber jogar. Ele come o jogo sozinho. Ele chega no tanque e dá dano no tanque. Vai ficar de boa. Tem um cara aí embaixo, eu acho Tem cara lá naquele lugar Vou ficar aqui atravessando o negócio que você colocou ali Tentar a sorte, meu irmão Você viu que o robô tem que ser a próxima safe? Afungador de games Vou pegar esse gás, vou pegar esse negócio aqui Vou tentar a sorte, parceiro Só vai Já liga o catador aí Que o poder da... Que o poder da... É agora aí, velho É clutch agora Aí, dá tiro, dá tiro e ninguém morre Vai morrer, pô Vai morrer, o gás vai fechar Vai ter que todo mundo correr É Eu vou na loucura Ai caralho, final emocionante aqui Ei, ei, ei Olha meus stories lá, velho No Facebook Obrigado Ninguém morre, caralho Tira, tira Ninguém morre, é isso Ninguém morre Tá caindo bomba ali, a roda Mas não tá, porra Que porra de história Isso é ser bunker, rapaz Não pode ficar dois escadones ali Que senão ele tá acabado Ele tá fudido Ah, hein É... Ganhar lende não ganha o jogo não né Já ativo o catador aí já não, que eu vou passar na cor Ah, CPD Não ganho o bot pra ver não Não ganho o bot comigo um o o o o o o o UUUUUU Ah, eu vou me embarrar 2 malas Será que ta ficado? Agora a gente tá com frente Ih, tá vindo e acabou AHHHH, CARALHO, MEU Pô logo, ele deu um monte, cara. Meu Deus do céu. Ah, vai ter que lutar. Pô logo, é novo. Se a joga, que que é isso? É por isso que o povo lá na casa dele, quando chama ele foi comer bateu na parede. Se for lá chamar e pegou a gente e não perdeu ele. Que que é isso? Olha lá a merda do boludo lá, não matou ninguém. Ah, caralho. Ah, caralho. Esse foi louco, hein? Mas é doido, velho.